Você como militar morou em diversos estados da federação e como ministro com certeza visitou diversos estados, se não todos, imagino, né? Então tem uma visão de Brasil maior do que a média da população. A questão é, você acha que o brasileiro tem uma noção de nação suficientemente forte? Eu acho que isso está voltando a ser despertado. É como se nós tivéssemos um grande potencial de país adormecido, de nação, e de repente essa semente está sendo plantada, tem uma população que está acordando, que resolveu vestir o verde e amarelo, resolveu ir para a rua, resolveu lutar por direitos, dando demonstrações de maturidade sem precedentes e até inéditas no mundo. Eu acho que ninguém imaginou que a gente ia ver uma população indo para a rua pedir uma reforma da Previdência. dizer o seguinte, olha, eu estou abrindo mão de direito, eu topo abrir mão de direito, para ter um sistema previdenciário solvente, para que o meu país cresça e para que o futuro das gerações que virão seja preservado. Isso é uma grande demonstração de maturidade. Então, acho que nós estamos evoluindo, porque tivemos uma liderança que conseguiu despertar esses valores numa parte considerável da população. e é um movimento que vai se irradiando, vai se irradiando, vai ganhando adeptos. Então, acho que nós temos um futuro pela frente, bom, nós vamos trilhar uma trajetória de vitória e nós vamos crescer como país.